E estamos começando mais um episódio da série 15x15, histórias de mulheres incríveis de Paraná. Como todos os episódios, a gente tem convidadas super especiais, histórias que eu tenho certeza que você, mulher, vai se inspirar para o seu negócio. Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever na comunidade Mulheres Empresadoras. Aproveita que o link está aqui na descrição do vídeo. Deixa seus dados para a gente, para você receber toda semana os conteúdos que a gente coloca. São podcasts, vídeos, posts, e-books, muitas coisas que podem te ajudar nessa jornada tão árdua que é empreender, mas que ela pode se tornar mais leve, contando com o apoio de nós, parceiros e sociais. E a minha oportunidade de hoje é a Merinita, empresária de longa-brima. Merinita, com feliz de estar aqui, muito obrigada. E para a gente começar, Merinita, conta um pouquinho assim, como começou e onde está a Merinita, posto em empresa hoje. Na verdade, eu sou de uma família de empreendedores, né? Então, desde sempre, eu convivo com empreendedores, mas com 13 anos, eu comecei a fazer bijuterias e uma loja. Eu sou nascida em Apucarana e uma loja aceitou vender minhas cervejóias. Então, lá atrás, começou o meu empreendedorismo, né? Vendendo as minhas cervejóias numa loja lá de Apucarana, né? Então, e desde então, lá, eu já trabalhava como opcigirl, né? Na empresa do meu pai, e fui convivendo. E nisso, eu me casei, meu marido também de Apucarana, mas já morava em Londrina. Eu fui para Londrina e tive algumas histórias empreendedoras, escola de inglês, fui diretora de uma empresa de cosméticos, mas deixei um pouco isso de lado para poder ir com rendas, mas deixei isso para ser mãe, né? Não deixei de empreender, de ser, de trabalhar, mas deixei a saga poder curtir mais isso, né? De ser mãe, de estar com meus filhos, mas na pandemia, o empreendedorismo me pegou de novo, porque eu já estava voltando para o marketing, no seu formato em direito, mas logo que eu me formei, eu já fiz pós-graduação em marketing, e sempre gostei, eu vou entrar no marketing, e daí fui indo já para o marketing digital, e na pandemia, o marketing digital me pegou de vez. Eu comecei com o social media, eu tenho leito a importância da educação digital, de como você tem que ver as pessoas, não tinha, não tinha educação digital. O físico estava muito carente disso, e que as mulheres, principalmente, estavam precisando disso, né? E de saber, tanto para gerir suas redes sociais, porque elas aprenderam, entender suas redes sociais, então assim, para começar na rede social, até ser o primeiro post, eu gostaria de te ver, né? Eu aprendi a fazer um reel, uma story, e até, seja para elas contratarem, porque às vezes, mesmo quando eu era social media, ainda faço alguns trabalhos no social media, mas não é o meu foco hoje, né? Eu vejo que, às vezes, elas iam contratar, e não sabiam o que queriam, o que pedir, né? Então, com essa educação digital, mudou, né? A perspectiva dessas mulheres, elas saberem, tanto para fazerem por si próprias, quanto para contratar um livro e fazer tarefas, né? E também, na pandemia, nasceu o GPS Plenamente, que é essa rede de mulheres, de Rio, o GPS é a sigla de Viadas para o Sucesso. Então, é essa rede de mulheres que querem crescer, pessoalmente e profissionalmente. O GPS é baseado em cinco pilares, que é saúde na balada, prosperidade financeira, inteligência emocional, relacionamentos poderosos e escritualidade. A partir desses cinco pilares, a gente faz reuniões online. E na pandemia era só online, né? Agora que acabou a pandemia, a gente tem os presenciais também. E com o projeto Alho do Sebrae, a gente também ganhou no apoio da cultura lá do Mondrima, né? A gente também foi com o Sebrae Tete, e se renunciou, junto, né? Se visitou, né? Com o nosso portal, que está hoje no lar. Lá tem a página de todas as mulheres, tem o blog pelo nosso público de consumo. Então, hoje a gente vive muito para essa rede de mulheres, por treinadoras de crença. E a gente vê tantos cases, né? E quando a gente se une, é que as coisas prosperam de um jeito diferente, né? E a gente não tem que ser concorrente, a gente tem que se ajudar. Isso a gente fala muito, até vieram perguntar esses dias para a gente, né? Ah, mas vocês colocam uma de fato profissão, os revés? Não. Não é essa a nossa ideia. Porque as mulheres, cada uma tem o seu DNA, né? Cada uma tem. Então, não importa se você vem sendo joias, e eu também, você tem as peças que você tem, você tem a sua forma de entender, a sua forma de atender, a sua forma de atender, a gente pode ser ajudado. Um dia de você não pode atender ao seu cliente, se você atender ou atender. Então, essa é a nossa ideia, o Zerbassi. É realmente uma rede que se completa, que tem things, mulheres que te ajudam, se apoiam, que crescem juntas. Legal. E Melissa, você transformou isso mesmo no negócio, né? Você também não pode estar vivos, que é a evolução. E acho que é um ponto muito importante nessa jornada, que seria te levar uma oportunidade de negócio, que é o único que você tem. Nessa sua caminhada, quantos foram as três pais? Uma ou duas dificuldades, de falar o meio objetivo assim, que você encontrou. Eu acho que é muito o preconceito, né? Se me, ai, será que uma mulher da conta? Né? Ai, mas você vai fazer isso sozinha? Ai, por isso, a pessoa diz a parte do social media, educação digital, então, ah, o postzinho lá na internet, né? E não, eu estudei muito, Para isso, para fazer, e ninguém vê esse valor. e na rede digital também, às vezes, mesmo as próprias mulheres, às vezes, não registavam, que essa rede pode descer, que elas podem se unir. E eu falo muito que as mulheres, se elas acreditassem mesmo, o quanto as mulheres unidas, tem poder, e podem fazer mais por si, e ter sua comunidade, para meus filhos, as mulheres, para eu ouvir muito mais. Mas eu acho que a gente está no caminho, eu acho que isso aqui, já está, assim, nessa premiação, isso aqui, tudo que está acontecendo, é o caminho, as mulheres precisam se ouvir mais, acreditar mais. E, e a última pergunta, que eu queria fazer com você, Beliça, é assim, o que você, você tem uma jornada de sucesso, né? Tanto que você está aqui hoje, porque você é uma das 15 empreendedoras do Paraná, que estão no, o prêmio, você vai me ar de negócios, ao que você atribuiu o sucesso, da sua idade, né? Da milícia empresária, eu sei que tem a milícia mãe, a milícia esposa, e todas as facetas que nós mulheres assumimos, mas, nós, eu quis, é que o seu negócio, ao que você atribuiu o sucesso? É não desistir, é acreditar, que eu posso chegar lá, matilou o que eu quero mesmo, e não desistir. Não ficar ouvindo essas, né? Porque às vezes a gente, ouvir essas coisas que não são a realidade, né? Não dar os lindos para eles, né? Acreditar mais. Eu tenho uma frase, que eu falo muito assim, vamos parar de apontar mais o dedo, e dar mais as mãos. Então, quando a gente dá mais a mão, quando a gente acredita, na gente e nos outros, as coisas vão mais para frente. Então, vamos acreditar mais na gente. Então, eu comecei acreditando em mim, daí estou acreditando em outras mulheres. Então, acho que com isso, a gente tem o crescimento de Involver Our Times. Fico muito feliz, eu fico muito feliz de ter um modelo de revólver com o seu, no prêmio, viu? Isso é muito legal, porque a gente sempre está na formato tradicional, né? grandes negócios, uma loja, uma pequena indústria, e eu acho que assim, esse serviço, né? Que você presta, e na verdade, você está muito mais como um hub, né? De possibilitar que mulheres ali estejam juntas, proporcionar esse conhecimento. Melissa, muito obrigada, fico feliz de se ver e salvar os termos, a gente está sempre aqui, fico feliz de se precisar, e muito sucesso!